E aí meus nobres, vou estar ensinando pra vocês aqui um tutorial muito fácil de como você está acessando a pasta Android, Data, o BB E quem quiser aprender a salvar saves, né, a transferir saves, é só pegar esse tutorial aqui que vocês vão estar aprendendo, beleza? Primeiramente vocês vão ter que baixar o RS Files Manager, que tem na Play Store, né, é de graça Mas tem alguns anúncios meio chatos, mas enfim, baixem lá Depois vocês vão abrir a página inicial do aplicativo e vocês vão clicar em app Em app, lá em cima, lá na lupinha lá em cima, vocês vão estar escrevendo arquivos ou documentos Vai aparecer lá um app escrito arquivo e vocês vão estar desinstalando ele Depois de vocês estarem desinstalando ele, vocês vão clicar agora lá na página inicial, né Ou em armazenamento, ou em Android, ou em Data Permitindo vocês vão clicar em acessar página, né, usar essa pasta Depois vocês vão ter acesso total, né, pelo Files Manager E aí vocês podem estar transferindo saves lá, podem salvar saves Vocês podem colocar o BB lá, que são jogos que precisam instalar pasta maiores Então é isso aí, um tutorial breve pra vocês E quem curtiu, deixa o like aí, tamo junto Até uma próxima, valeu, falou, fui!